Música Nesta terça-feira foi discutido o projeto que criou uma campanha educacional em saúde única que significa a integração da saúde animal, humana e ambiental nas escolas do estado do Rio. A campanha deve informar sobre as doenças infectocontagiosas transmitidas por animais, alertar sobre os malefícios da contaminação para a saúde humana e propor formas de prevenção de zoonoses. O projeto foi elaborado por um estudante de Cardoso Moreira, município do Norte Fluminense, que participou da 13ª edição do Parlamento Juvenil na Alerje. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. O Rio pode ganhar uma campanha de divulgação e conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias. A iniciativa da deputada Elica Takimoto e do deputado Vitor Júnior tem o objetivo de ampliar o conhecimento para a sociedade civil, comunidade escolar, gestores públicos e demais agentes envolvidos na área da educação sobre a relevância desses eventos para fomentar as potencialidades científicas e tecnológicas do estado. O texto aprovado em segunda discussão segue para análise do governador. As feiras científicas, para além de você desenvolver a curiosidade nos adolescentes, porque é algo geralmente lúdico, tem muita coisa lúdica, tem também o aspecto de você, nessas feiras, você qualificar melhor os jovens, que você pode colocar, inclusive, algumas empresas que vão falar sobre o que estão precisando, o tipo de profissional que estão precisando, o tipo de tecnologia, de ciência, de inovação que estão precisando. Então é um lugar onde a mente ferve, a mente do adolescente, do jovem, do adulto ferve. Então a gente precisa incentivar a ciência, tecnologia e inovação, porque a gente não pensa em desenvolvimento sem incentivar essa área. A lei de 2013, que trata do gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares no estado, pode ser alterada. A nova proposta prevê uma série de modificações para aprimoramento do texto, que passa a tratar de resíduos sólidos de serviços de saúde, nome técnico utilizado por lei federal. O projeto detalha também como deve ser feito o descarte do material infectante, a partir de resolução da Anvisa, de forma a minimizar o impacto ao meio ambiente e garantir a segurança dos profissionais que atuam nos serviços de saúde e de limpeza urbana. O texto dos deputados Samuel Malafaia, Márcio Canella, Atila Nunes, Luiz Paulo, André Correia e Carlos Mink segue agora para a sanção do governador. Os hospitais e unidades de saúde geram toneladas de resíduos. A maior parte não é infectada, é comida, roupa, etc. Mas tem cinco classes de resíduos por ordem de periculosidade. Sangue contaminado, agulha contaminada, que tem que ter um tratamento mais duro do que lixo químico, incinerado, enterrado com dupla impermeabilização. Só que a lei anterior, ela não definia claramente como separar essas categorias e como destinar cada uma delas. E se referia só a resíduos hospitalares, quando outras unidades que não são hospitais, clínicas, upas, etc., também geram resíduos. Então essa lei atualiza, abrange e define mais claramente como separar e como destinar. Pode ser proibida a veiculação de propaganda de conteúdo adulto nos espaços e eventos públicos do estado do Rio. O projeto dos deputados Vinícius Cozolino, Andrezinho Siciliano e mais sete coautores foi aprovado no plenário e agora depende da sanção do governador para se tornar lei. Foi discutido também o projeto que altera a lei do bilhete único para transportes intermunicipais no estado do Rio, sancionada em 2009. A proposta da deputada Marta Rocha permite ao usuário do Vale Transporte utilizar os créditos remanescentes do cartão mesmo após atingir o limite diário de três viagens por trecho de ida e volta. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. A Comissão Especial da Indústria Naval vai ser prorrogada por 90 dias. Segundo os parlamentares, o assunto é complexo e mais informações precisam ser coletadas. A comissão tem o objetivo de buscar soluções para o fortalecimento do setor. E o Rio pode ganhar o programa Empresa Responsável Funcionário Saudável com o objetivo de aperfeiçoar as condições de trabalho em instituições ou empresas com sede ou filial no estado do Rio e que tenham no mínimo dez funcionários. As empresas devem garantir aos trabalhadores condições estruturais adequadas para o exercício das funções, com equipamentos de segurança, além de direitos trabalhistas. As que cumprirem os requisitos do programa podem receber o selo Empresa Comprometida com o Trabalhador. A proposta do deputado Márcio Canella precisa passar por mais uma votação em plenário. E pode ser alterado o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargo ou Emprego Público no estado do Rio, criado por lei e aprovada na Alerj em 2019. As deputadas Tia Ju e Marta Rocha propõem modificações para adequar o texto às normas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e garantir a efetiva proteção das mulheres no exercício da atividade parlamentar e de funções públicas, inclusive durante campanhas eleitorais. A matéria foi aprovada e retorna a pauta para mais uma votação. Márcio Canella